Olá, pessoal! Voltamos agora para a nossa aula sobre outra partícula. Sim, outra partícula. Essa é muito importante também. E ela vai falar sobre adição, adição de substantivos. Isso aqui é bem simples, na verdade, não é difícil de entender. Só que, para vocês não se confundirem, essa aqui, essa partícula to, o to tem muitos sentidos, mas a gente vai aprender hoje só o sentido de adição de substantivos. Esse vai ser o sentido de hoje, porque tem muitos outros sentidos que o to tem. Mas hoje vai ser só nesse sentido de adição. Ok, então vamos lá. A gente tem aqui o to funcionando como uma partícula que vai somar substantivos, tá? Somar substantivos. Atenção, tá? Então, a gente tem, por exemplo, substantivo a e substantivo b. Então, se a gente quer somar um substantivo e o outro substantivo, a gente vai colocar to, tá? To grudadinho com o primeiro substantivo, tá? O to, toda partícula, na verdade, sempre vai vir grudada no primeiro substantivo, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Gato e cachorro. Dois animais super fofos, super kawaii, né? Então, neko to inu. Neko to inu. Aí, então, neko, gato. Inu, cachorro. Então, só estou falando aqui gato e cachorro. Gato e cachorro, né? Bem simples. Então, gato e cachorro. Nada mais é que um e mesmo, tá? Gato e cachorro. E aqui a gente tem uma girafa e um elefante. Kirin to zo, tá? Então, girafa e elefante, tá? Kirin é o nome daquela cerveja, assim, tá? Kirin é de elefante, é de girafa mesmo, tá? Kirin to zo, to elefante. E aqui temos Otoko no hito to Ona no hito. Otoko no hito to Hitoto Ona no hito. Então, otoko Otoko, só otoko é homem, né? Sexo masculino. Otoko no hito Hito é pessoa, né? E esse no Seria Aquela partícula que a gente viu, né? De posse. Mas não é exatamente essa partícula, né? Otoko no hito Pensa em isso como Pessoa do sexo masculino, tá? Essa é uma palavra inteira, assim Pessoa, homem. Pessoa do sexo masculino. E Ona no hito Pessoa do sexo feminino. Tá? Isso aqui é uma palavra inteira Uma palavra mais completa Pra dizer Mulher, tá? Uma mulher. Se você falar só Ona Ona é feio, tá? E só otoko também é feio, tá? Não diga assim Ah, pra falar uma mulher Ona Ona é bem feio, tá? Normalmente Se você falar Ona Geralmente homens Pra falar Ah, aquela Ona Anona Aquela mulher É muito grosseiro, né? Tipo, quando você tá falando assim Ah, aquela lá Aquela gostosa lá É horrorosa Não, não falem assim, tá? É muito pejorativo Pra falar só Ona Se você quer falar Aquela Ah, aquela mulher Ou Ah, você referiu Uma mulher Ah, aquela mulher Chama ela ali Ona no hito Ona no hito Tá? Coloquem esse No hito Pessoa Mulher Falar Ona só É feio Otoko também E Kareshi Kareshi é Namorado E Kanojo Namorada Tá? Kareshi to Kanojo Nojijo Ah, já ouviram falar desse anime? Karekano, né? Karekano Muito famoso Kareshi to Kanojo Então Namorado E Namorada Tá? Pode ser também Kanojo to Kareshi Namorada E Namorado Ok? Então Tá dando pra entender? O to Basicamente é um E Para somar Substantivos Atenção Substantivos Aqui a gente tem Países, né? E a gente tem uma pergunta Nanigo Ga Dekimasu ka? Nanigo Ga Dekimasu ka? Ga Nanigo Ga Dekimasu ka? Nanigo Seria Que línguas? Nani É O que Ou quais Qual Go É Idioma Língua Então Nanigo Ga Dekimasu ka? Que idiomas Você consegue falar? Que idiomas Você fala? Né? Então A resposta Portugaru Go To Ego Ga Dekimasu Então Portugaru Go Seria Língua Portuguesa, né? Aqui no caso Tá língua portuguesa Do Brasil, né? E Ego Ego Seria Língua Inglesa Tá? Ego Então Se eu quero falar Que eu sei falar Língua portuguesa E Inglês Né? Eu digo Portugaru Go To Ego Ga Dekimasu Tá? Portugaru Go To Ego Ga Dekimasu Aí Então Tem um substantivo Dois substantivos Aí eu consigo juntar com To Aí Mas se eu sei falar Três idiomas Uau Nanigo Ga Dekimasu Kan? Portugaru Go To Ego To Spengo Ga Dekimasu Aí Posso falar assim? Sem problema nenhum Falar Colocando To To Dois tos To To É tipo a gente falar Português E Inglês E Espanhol No português Fica meio estranho A gente falar Vários es Quando tem mais De dois elementos Então Falar português E Inglês E Espanhol Normalmente a gente põe vírgulas Falar português Inglês E Espanhol Né? No japonês Também dá pra fazer isso A gente não precisa repetir To 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 Né? Portugaru Go To Ego To Mas você pode Sem problemas Né? Mas tem uma outra opção O que que dá pra fazer? Portugaru Go Vírgula Né? Não precisa falar vírgula Claro Né? Portugaru Go Ego So Spengo Ga Dekimasu Soshite 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 Né? Você pode usar Soshite Esta palavrinha aqui Também significa E Tá? Só que esse E É Ele é usado Não tanto assim Que nem Portugaru Go Soshite Ego Ga Dekimasu Né? Até pode Mas não fica Tão Assim Parece que você Deu muito espaço Entre uma palavra E outra Pra usar Soshite Nesse caso aqui Você pode Porque Tem mais de Dois elementos Né? Portugaru Go Ego Soshite Spengo Ga Dekimasu Funciona exatamente Igual No caso de Botar vírgula Né? E depois Esse Ezinho Né? Pra separar Mais de Dois elementos Tá? Então Você pode Colocar dessa Maneira Soshite Também é um E Só que Funciona Desta maneira Aqui Tá? E também Início de frase Né? Você terminou Uma frase Ah, blá, blá, blá Soshite Né? E Começando uma frase Né? E além disso Né? Você pode usar Também Tá? E agora Só pra Isso aqui é Mais pra curiosidade Se eu quiser Falar, por exemplo Este gato E cachorro São bonitinhos E bonzinhos Como é que eu vou falar isso? Então Este gato E cachorro Né? Tem dois E's aqui Né? Então Este gato Este é Kono Kono Neko To Né? Inu Waa Quanto a Este gato E cachorro Né? Kawaii Desu I Vou usar exatamente O que eu falei agora Soshite Yasashii Desu Opa Botei dois E's Aqui Yasashii Desu Yasashii Desu Ó Yasashii Né? Kawaii Uhum E como é que eu vou Já tá escrito aqui embaixo Né? Esqueci de botar A animação Eu posso colocar Junto Né? Este gato e cachorro São bonitinhos E bonzinhos Né? Não preciso botar Este ponto aqui Inútil Né? No português também É... Daria pra colocar Tudo junto Será que a gente Colocaria Né? Kono Inuto Neko To Inua Kawaii To Yasashii Não, né? Por que que não dá pra colocar? Porque To A gente usa só pra Substantivos E Kawaii Yasashii São Adjetivos, né? Bonitinho Bonzinho Não são substantivos São Adjetivos Vocês sabem disso, né? Sabem em português Pelo menos Então, o que acontece? A gente vai fazer isto aqui Kono Neko To Inua Kawaii Kute Yasashii Totemo Yasashii Totemo Aqui é muito Entrou de De bobeira Então Kawaii Kute Totemo Yasashii Isso aqui é uma outra forma, tá? Não precisa Se preocupar com isso Mas é só pra dizer assim É só pra explicar Que o To Não vai ser usado Neste caso Tá? Porque Kawaii E Yasashii Não são Substantivos Tá? Só pra deixar bem claro To Só vai ser usado Com Substantivos Tá? Substantivos são Tipo coisas, né? Que eu mostrei aqui Borracha Cachorro Nomes Nomes De pessoas Essas coisas, né? Não são Qualificações Tipo Ser bonitinho Ser frio Ser quente Né? Ser Estar cansado Né? Esse tipo de coisa Ou verbos Não Tá? Então É isso Benchushimashou Vamos treinar Vamos lá Primeiro vamos corrigir Os exercícios da aula anterior Vocês fizeram? Espero que sim Se não Façam agora Dê um pause aí E façam A aula anterior A gente falou sobre O Né? Partícula de objeto Então Vamos corrigir Pergunta era Nani O que você está fazendo? O que você está fazendo? O garoto aqui está comendo ramen, né? Então É isso que ele está fazendo, né? Ramen O Tabe Teimas Nossa, difícil escrever isso aqui Não fica bonito Só para escrever o kanji aqui De Taberu Né? Tabe Teimas Tá? E aqui O que eles estão fazendo? Estão assistindo televisão, né? Telebi Telebi é televisão, né? Telebi O Isso aqui é o kanji de miru Mite Imas Mi Né? Mite Imas Estão assistindo E aqui Ela está Ouvindo música, né? Ongaku O É o kanji de miru Que Teimas Que Teimas Ela está Escutando música Tá? Então Espero que tenha ficado claro A ideia de que O Ele vai sempre indicar Quem é o objeto, né? Que sofre a ação Do Do verbo De ação Tá? Então sempre vai vir uma ação Aqui em seguida Uma ação que Dê pra Responder A Essa pergunta, né? O que O que está fazendo? Tá? Ok Agora vamos para Os exercícios Desta lição Então Kaitekudasai Lição é Do To Né? Maçã e uva São Deliciosas Uhum Maçã e uva São Deliciosas Vamos lá Vamos lá Nada Só que é pra vocês fazerem Depois corrigir Eu ia fazer agora Doida Façam aí, né? Então Procurem lá Maçã Uva Deliciosa Né? Gostosa De sabor Falo francês Alemão E japonês Isso aqui Fácil, né? Ok É isso, então Vamos caro e samadestá Ok É isso Espero que tenham Gostado Aprendido Procurem palavras No dicionário Recomendo Esse dicionário Aqui Se chama Jisho .org É o melhor dicionário Que existe no mundo Não brincadeira Mas ele é muito bom Pra estudar japonês Tá? Se vocês quiserem Procurar Kanji Também Dá pra desenhar O kanji Lá ele Acerta os kanji Que você escreve Tudo errado Tudo torto Né? Eu sei que vocês vão escrever torto Ele reconhece Pela quantidade de traços Também É muito bom Então Procurem lá Por radical Também Eles reconhecem tudo Bem legal Tá bom? É isso Tchau Marin O que ciném Gloito Eu 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 Eu